Agora nós vamos trabalhar a nossa atividade de lógico-matemático. Onde nós temos aqui os numerais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada numeral tem um conjunto. Olha só, a tia destacou aqui de vermelho. Por quê? Nós vamos representar cada número desses aqui com a sua quantidade, tá? Representando dentro desses conjuntos a quantidade dos números, tudo bem? Então vamos lá, eu tenho aqui o número 1. A tia vai fazer aqui, ó, uma unidade, ok? Vocês podem desenhar o que vocês quiserem, podem fazer colagem também, tá? Depois eu tenho o número 2, ó. 1, 2. Agora eu tenho o número 3. 1, 2, 3 unidades. Agora nós vamos para o número 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ok? A gente vai colorir para ficar bem destacado. 1, 2, 3, 4 unidades. Depois nós temos o numeral 5. Número 5. 1, 2, 3, 4, 5, ok? Número 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? E para finalizar nós temos o numeral 7. Quantas unidades vai ter dentro do conjunto do numeral 7? 7 unidades. Pode ter 6? Não. Porque nós temos que colocar dentro do conjunto a quantidade correta. Tudo bem? Então, agora nós vamos para o numeral 7. Então, vamos lá. Deixa eu achar uma cor aqui que a Lenda não usou. Nós vamos trabalhar agora com o numeral 7. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Então, a tia representou aqui com quantidades cada numeralzinho. Bom? Deixa eu afastar aqui. Tá bom para vocês. Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Representando com quantidades, tá? Cada número. Ok? Essa é a nossa atividade de lógico matemático. E aí E aí